Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada além, nada além de ti Além da promessa, sua promessa Eu não tenho nada Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que minha esperança está em ti Que eu não tenho nada, nada além de ti Além da promessa, da sua promessa Eu não tenho nada Nada, eu não tenho nada Além da promessa, eu não tenho nada Além da promessa, eu não tenho nada Eu não tenho nada